Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quinta-feira, 8 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Nova Previdência é aprovada na Câmara dos Deputados. O texto segue agora para o Senado. Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. E veja também, inflação registra o menor índice para meses de julho, desde 2014. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Câmara concluiu na noite de ontem a votação da nova Previdência. Os deputados rejeitaram todos os destaques e agora o texto base segue para o Senado. Vamos então conversar ao vivo com Glauco de Queiroz, ele traz os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Quais são os próximos passos agora? Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O texto da reforma da Previdência segue agora para o Senado. E o primeiro passo é a leitura de um resumo aí dessa proposta em plenário que deve acontecer ainda hoje. O texto então ele é publicado no sistema eletrônico do Senado para conhecimento dos senadores. Então é aberto um prazo de cinco dias para que eles façam propostas para emendas a esse texto. Só depois então começam as discussões na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. A CCJ aí terá 30 dias para discutir e elaborar um parecer. O relator aí da proposta no Senado já foi escolhido, será o senador Tasso Gereissat. Esse parecer então é levado, encaminhado para o plenário para ser votado em dois turnos. São necessários pelo menos 49 votos dos 81 senadores. E todo esse clima aí favorável à reforma da Previdência aqui na Câmara, A expectativa é que ele se repita entre os senadores, pelo menos foi o que disse ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante as comemorações da votação em segundo turno aqui da reforma da Previdência na Câmara. Ele recebeu os cumprimentos do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve ontem aqui no Congresso acompanhando a votação. E segundo o governo, a reforma da Previdência deve gerar uma economia aí de 933 bilhões de reais para o país. É isso, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, a Receita Federal abre hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Já está valendo. A Receita Federal liberou agora há pouco, 9 horas da manhã, a consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda. Quase 3 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, que soma 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os valores são corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros do Banco Central. O crédito nas contas correntes de quem tem direito à restituição será realizado no próximo dia 15. Este lote contempla também as restituições residuais dos últimos 10 anos fiscais, ou seja, 2008 a 2018. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita na internet, no endereço idg.receita.fazenda.br, está aqui, ó. Ou ligar para o Receita Fone no número 146, ou ainda utilizar o aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones. Dinheirinho bem-vindo, né, Renata? É sempre um a mais aí, né, no orçamento das famílias e também na economia do país. Com certeza, Ricardo. Muito bem-vindo a esse dinheirinho. Obrigada. Olha, e o IBGE divulgou agora há pouco a inflação oficial do país no mês passado. Vamos ao Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. Então, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de julho, que foi de 0,19%. Foi o resultado mais baixo para o mês de julho desde o ano de 2014 e, em relação a junho, houve um aumento de 0,18 ponto percentual. Entre os fatores que tiveram impacto para alta em relação ao mês anterior, Renata, está a conta de luz, que ficou 4,48% mais cara. Já a média dos preços dos itens do grupo alimentação e bebidas ficou estável. E os dos grupos vestuário, saúde e cuidados pessoais e transportes apresentaram deflação. O IPCA, Renata, acumula alta de 2,42% em 2019 e de 3,22% nos últimos 12 meses, seguindo abaixo da meta de 4,25% definida para o ano. Voltamos contigo. Obrigada pelas informações, Alessandra. E o IBGE também divulgou hoje a estimativa da safra de grãos com o novo recorde para a produção. São mais de 239 milhões de toneladas, 5,8% superior ao registrado do ano passado. A Companhia Nacional de Abastecimento também registra resultado semelhante para a produção deste ano. Pelos cálculos da Conab, o país deverá colher 241,3 milhões de toneladas de grãos, o que representa um crescimento de 6% em relação à safra anterior. E o governo decidiu aumentar o percentual de biodiesel a ser acrescentado ao óleo diesel a partir de setembro. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luciana Collares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você. É isso mesmo. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A partir de 1º de setembro, o percentual mínimo de biodiesel que pode ser acrescentado ao óleo diesel comercializado no Brasil vai passar dos atuais 10% para 11%. A medida é da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esse assunto nas redes sociais. Ele destacou que o biodiesel é produzido no Brasil com mais de 80% de soja, o que representa mais emprego no campo, redução de importação de diesel e menos poluição. E nessa rota de promover a economia do país, foi realizado ontem aqui em Brasília pelo Ministério da Agricultura, junto com o governo de Rondônia, o primeiro festival do Tambaqui. E olha, teve até churrasco de peixe aqui na Esplanada dos Ministérios. Tudo isso para incentivar o consumo de pescado no país e impulsionar esse mercado. Vamos ver na reportagem. São mais de 9 mil quilômetros de extensão de costa marítima, inúmeros rios e lagos de grande porte. Então, por que a oferta de peixes no país ainda é pequena e os preços são altos em relação às carnes vermelhas e de ave? Por que o brasileiro consome 10 quilos de pescado por ano, quando a média mundial é o dobro, 20 quilos? É uma questão cultural que nós precisamos vencer. Para mudar essa realidade, é preciso desburocratizar as normas. Hoje nós temos um plano safra que liberou bilhões de reais para todos os produtores fomentarem a sua produção. E, no entanto, esses produtores, sem a devida legalização pelos estados, ele não tem acesso a esse crédito. Então, ele quer produzir. O governo federal põe à disposição recursos para ele e as legislações estaduais são impeditivas. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação prevê um crescimento de quase 50% na produção da pesca brasileira até 2030. Os esforços para isso já estão na rua, literalmente. Sete toneladas de tambaqui da Amazônia, com um peso médio de um quilo, foram assadas em churrasqueiras de chão montadas no gramado da Esplanada dos Ministérios. O pescado veio direto da região norte, em caminhão frigorífico. Por volta do meio-dia, a carne começou a ser distribuída ao público. Cerca de 4 mil pessoas ganharam o almoço. O almoço está garantido. Está garantido. Um peixinho desse aqui, deu vontade de vir buscar aqui, perdi aí meia horinha na fila, mas foi bom, vai valer a pena. Além de estimular o consumo de pescado entre os brasileiros, o governo de Rondônia quer divulgar o tambaqui. Peixe rico em proteína e um dos principais produtos de sustentabilidade do agronegócio do Estado. Aqueles que ainda não provaram o tambaqui, possam provar, aprovar e ele também ser inserido na dieta do nosso povo brasileiro. O Brasil precisa entender que tem realmente de consumir mais peixe. Esse momento é um momento extraordinário que o Brasil vive, porque temos um ministério envolvido com isso, um presidente que abraçou a causa e um secretário que conhece profundamente a causa e que com certeza levará o Brasil a esse patamar que todos nós queremos. O peixizinho é bem-vindo, né? A Lei Maria da Penha completa 13 anos. Para marcar a data e reforçar as ações de combate à violência contra a mulher, o Ministério da Justiça firmou um pacto para garantir mais apoio. Por três anos, Larissa viveu um relacionamento abusivo, apaixando o início de namoro logo de lugar a brigas violentas. Larissa apanhava com frequência, mas acabava por perdoar o namorado. Só decidiu romper de vez com aquela situação depois que ficou com o rosto deformado pelos socos que tomava. Ele me deu um soco que eu desmaiei, fiquei nua no meio da rua, fiquei nua. E quando eu levantei, eu acho que eu acordei para a vida. Eu levantei e eu falei não quero mais e não quero mais e não quis mais ele. Ao longo dos últimos anos, diversas políticas públicas foram implementadas para se combater a violência contra a mulher, mas elas nem sempre puderam ser articuladas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando um pacto nacional para coordenar essas ações e tornar esse combate mais efetivo. A iniciativa foi assinada com a presença dos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, da Maris Alves, da Pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e da Cidadania, Osmar Terra. Eles se comprometeram a implementar diversos programas. Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. No primeiro semestre deste ano, diz que 180 recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Casos de violência doméstica e familiar são os mais comuns, seguidos por ameaças e cárcere privado. Eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha comemora 13 anos. A legislação, considerada modelo no mundo, mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas e de acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito a ser feito para tirar a lei do papel. Nós precisamos de mais vários especializados em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência. Vamos falar de esporte. Na reta final dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil fechou a quarta-feira com mais de 100 medalhas conquistadas e mais atletas subindo ao pódio. Na natação, teve até dobradinha brasileira. No tênis de mesa, Hugo Caldeirano repetiu o topo do pódio. Agora é bicampeão no individual e já está classificado para Tóquio 2020. No atletismo, também teve ouro. O gigante Darlan Romani arrasou na prova de arremesso de peso, atingindo 22 metros e 7 centímetros. Além de ganhar a medalha de ouro, bateu o recorde dos Jogos do Pan. Na prova dos 100 metros rasos, a mais nobre do atletismo, Na categoria masculina, Paulo André ficou com a medalha de prata. E na feminina, Vitória Rosa subiu ao pódio com o bronze. E na natação, teve dobradinha verde e amarela no pódio. Prata para Breno Correia e ouro para Fernando Schaeffer, nos 200 metros livre. No quadro de medalhas do Pan, o Brasil até agora tem um total de 102 medalhas. 45 de bronze, 26 de prata e 31 de ouro. E uma última notícia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, convocou a imprensa agora pela manhã para falar sobre a suspeita de anormalidades em alguns sites do MEC. A Polícia Federal foi chamada para investigar o caso. A conversa com o ministro e com a Polícia Federal foi agora há pouco na sede do MEC e traremos mais informações nos nossos telejornais. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto